Olá, eu sou o professor Anderson. Estamos de volta com nossas aulas de matemática no tempo de estudar. Como vocês estão? Antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, que é o triângulo retângulo e suas relações métricas, nós vamos resolver o problema que ficou na última semana. Vamos fazer uma aula sobre semelhança de triângulos. Você conseguiu resolver? Então vamos confirmar a sua resposta. Está aí na tela o triângulo e vamos lá resolver esse problema, né? Bom, vamos voltar aqui para o quadro. Está aqui o nosso triângulo. Se você lembrar, eu falei para vocês que era importante para resolver você procurar dois ângulos, dois pares de ângulos que são congruentes. Um está aqui, é o próprio ângulo reto, né? E o outro está aqui. Esse vértice C, esse ângulo aqui pertence aos dois triângulos. Então é importante que você visualize melhor desenhando os triângulos em separado para você poder escrever a sua proporção. Aqui é o X e 15. Aqui é o ângulo comum e lá é o ângulo reto. Bom, se você observar bem, esse lado que tem tamanho 15, nas suas extremidades tem um ângulo de 90 e um ângulo que eu fiz um tracinho aqui, um corte. O correspondente dele, no outro triângulo, é o lado que tem tamanho 20. O X tem um ângulo de 90 e um ângulo aqui que eu vou marcar com dois tracinhos. Então aqui também é dois tracinhos. Quem é o correspondente do X? É o lado que lá naquele triângulo, nas suas extremidades, tem também esses dois ângulos aqui, que é o lado de tamanho 15. Então como é que fica essa proporção? X está para 15, assim como o correspondente do X, que é 15, está para o correspondente do 15, que é 20. De novo, como isso forma uma proporção, 15 vezes 15 dá 225 e aqui eu tenho 20X. Por ser uma proporção, esses resultados têm que ser iguais, 20X tem que ser igual a 225, X tem que ser igual a 225, dividido por 20, que vai dar 11,25. Agora que a gente terminou a nossa revisão, nós podemos entrar no nosso conteúdo de hoje, que são as relações métricas no triângulo retângulo. Então, relações métricas são relações de medidas entre alguns elementos do triângulo retângulo. Nós vamos fazer uma revisão rápida sobre esses elementos e os seus respectivos nomes. Antes disso, vamos ver um conceito bem simples, que é o de projeção ortogonal. Repare, eu tenho um segmento inclinado e eu quero projetar esse segmento sobre essa reta, esse segmento maior azul que está horizontal. O que eu faço? Eu traço duas perpendiculares a esse segmento azul, passando pelas extremidades do segmento inclinado. Então, esse segmento em vermelho é a projeção do segmento preto sobre o segmento azul. Por que nós fizemos isso? Porque tem um elemento, um segmento do triângulo, que é baseado nesse conceito de projeção. Observe a tela agora. Temos um triângulo retângulo de lados A, B e C. Eu coloquei valores nesses ângulos, que não são os ângulos retos, para vocês terem uma ideia melhor. No triângulo retângulo, eu tenho esses ângulos que formam o ângulo reto, eu chamo de cateto, que nós costumamos representar pelas letras B e C, que você já está vendo. E a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e está sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Um outro elemento é essa reta, esse segmento vermelho, que a gente chama de altura relativa à hipotenusa, que forma com a hipotenusa ângulos retos. Por fim, essa altura relativa à hipotenusa, ela divide a própria hipotenusa em dois segmentos, que são projeções dos catetos. Então, N, no azul piscina, é projeção do cateto C e M é projeção do cateto B. Repare que eu separei esses dois triângulos para que nós vejamos a nossa primeira relação métrica. Por semelhança, eu vou estabelecer uma proporção. Repare que, no triângulo da direita, eu tenho um ângulo de 90 e um ângulo de 30. Então, o outro, pela lei angular de Tales, que diz que a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus, aquele ângulo superior tem que ser igual a 60. No triângulo da esquerda, como eu já tinha um ângulo de 60 e um de 90, então o outro só pode ser 30. Então, por semelhança, no triângulo da esquerda, se eu dividir H por N, eu vou ter uma proporção com H por M. Por que isso? Vamos explicar melhor aqui. Esses são os nossos dois triângulos. Eu marquei aqui 60 e eu marquei aqui 30. O ângulo de 90, H, o cateto, que agora é uma hipotenusa, e N. No triângulo da direita, o ângulo reto, aqui 60 graus, aqui 30 graus, por exemplo, né? Aqui M, H e B. Se você olhar aqui, N é o lado que tem nas suas extremidades um ângulo de 90 e um ângulo de 60. E H é um lado que tem nas suas extremidades um ângulo de 30 e um ângulo reto. Então, se eu dividir, por exemplo, se eu fizer a razão de N por H nesse triângulo, tem que ser igual à razão dos segmentos correspondentes a esses dois nesse triângulo. Então, quem é o correspondente do N? 60 graus e 90, então o correspondente do N é o H. H. Quem é o correspondente do H nesse triângulo? 30 graus e 90, então o correspondente dele é o M. Certo? Como isso é uma proporção, eu vou multiplicar meios e extremos. H vezes H é H ao quadrado. E aqui M vezes N. Certo? Lembrando que se é uma proporção, os resultados têm que ser iguais, então existe essa igualdade entre a altura relativa à hipotenusa, no caso, o seu quadrado, e o produto das projeções. Então, é assim que você tem que entender. Presta atenção. O quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções dos seus catetos. Vamos à nossa segunda relação de hoje? Acompanhe a tela. Nós temos aí o nosso triângulo original, e vamos considerar o triângulo inteiro original e esse triângulo da direita. Lembrando que nesse triângulo menor, como tinha um ângulo vazio ali, ele vale 60 graus porque a soma dos três ângulos tem que ser igual a 180. E eu vou estabelecer essa seguinte relação. A sobre C está para C, assim como B está para H, o que gera HA igual a BC. Vamos de novo ver como é que fica, por que isso? Então, vamos lá. Está aqui o nosso triângulo original, CBA. Aqui um valor, para que fique mais claro, 30. E aqui nós temos o triângulo que foi montado a partir da altura relativa à hipotenusa. Então, aqui eu tenho H, eu tenho o ângulo reto, eu tenho B, eu tenho o ângulo de 30 e aqui eu tenho M. Então, no triângulo, como a soma dos ângulos tem que ser igual a 180 graus, eu já tenho 90 com 30, 120 e aqui tem que ser 60. Repare, se eu dividir H por B nesse triângulo, vamos ver quem são os correspondentes desses lados nesse triângulo original. H tem nas suas extremidades 60 graus e um ângulo reto. Quem é aqui dentro? Deixa eu apagar para você ver melhor. Então, 60 graus e um ângulo reto. O correspondente de H é C. B tem nas suas extremidades 60 graus e 30. Quem é o correspondente dele nesse triângulo? É o lado A. Se eu multiplicar, aqui H vezes A, B vezes C. De novo, se há uma proporção, esses resultados têm que ser iguais, então H vezes A tem que ser igual a B vezes C. Está aí a nossa segunda relação e vocês têm que lembrar que H é a altura relativa à hipotenusa, A é a própria hipotenusa, B e C são os catetos. Então, a altura relativa à hipotenusa, a sua medida, vezes a medida da hipotenusa, é igual ao produto das medidas dos catetos. Vamos resolver alguns problemas, então, para você entender. Acompanhe o primeiro exercício na tela. O importante é você, primeiramente, identificar os elementos. Nessa figura, nós temos, primeiro, 25, que é a hipotenusa. Como é que eu sei que é a hipotenusa? Ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Em segundo, eu tenho o 16, que é um cateto, e o X, um segmento de comprimento X, que também é um outro cateto. Os catetos formam o ângulo de 90 graus. E no interior do triângulo, nós temos a altura relativa à hipotenusa. Então, olha aqui para o quadro. Vamos fazer o nosso triângulo. Temos aqui 12, 16, X e 25. Isso aqui é cateto. Isso aqui é cateto. Hipotenusa. E aqui, altura. A relação métrica que envolve esses quatro elementos foi a primeira que nós vimos hoje. Altura vezes hipotenusa é igual ao produto dos catetos. No caso, a segunda que a gente viu hoje. A medida da altura, 12. A medida da hipotenusa, 25. A medida de um dos catetos, 16. E a medida do segundo cateto, que eu não sei, X. Então, vamos lá no nosso rascunho. 25 vezes 12. 10 vai 1. Opa! 50. 5 aqui. 2. 0, 0, 0, 3. Então, olha. 300 é igual a 16 vezes X. Quem é esse X? Vai ser 300 dividido por 16. Então, no nosso rascunho, 300 por 16. O 16 cabe uma vez no 30. Sobram 14. 140. Vamos estudar um valor aqui. 16 vezes 8. 48 vão 4. 8, 120. 16 vezes 9. 54 vão 5. 9, 144. Passou. Então, 18. Sobram 12, vírgula. Zero aqui. Então, vamos lá. 16 vezes 6, por exemplo. 36 vão 3, 90. 16 vezes 7. 42 vai 4. 112. Então, aproximadamente 16,7. Então, esse é aproximadamente o comprimento desse segmento. Vamos a um outro exemplo? Acompanhe aí na tela. que elementos são esses que nós temos aí? Por um acaso, quem é esse 8? Quem é esse comprimento, esse segmento de comprimento 8? Quem é esse segmento de comprimento x? E o 8 raiz de 2? Essa também, esse problema é uma ótima oportunidade para a gente rever o trabalho com as raízes. Então, está aqui o nosso triângulo 8 raiz de 2, 8 e x. 8 é a projeção desse cateto. X é a projeção desse cateto e esse 8 raiz de 2 é a hipotenusa. A altura relativa é a hipotenusa. A relação entre esses três elementos está aqui. H ao quadrado, 8 raiz de 2 ao quadrado é igual a 8 vezes x. Como é que nós vamos fazer isso? Isso é 8 ao quadrado, 64. Raiz de 2 ao quadrado, raiz de 4 dá 8x. Vou continuar aqui. Raiz de 4 é 2. Então, 64 vezes 2 é igual a 8x. 128 é igual a 8x. x é igual a 128 dividido por 8, que dá 16. Então, o comprimento aqui tem tamanho 16. Bom, daqui para frente, agora é com você. Eu deixei alguns exercícios para vocês poderem aplicar e resolver baseado no que a gente aprendeu hoje. Está aí o primeiro, o x é a altura relativa à hipotenusa. E agora, nesse, o x é a hipotenusa do triângulo retângulo. Nós estamos encerrando essa aula. Até a nossa próxima aula, onde vamos ver a segunda parte das relações métricas no triângulo retângulo. Um abraço. Um abraço.